O que eu fiz? Cara, eu fiz uma loucura. Falei, eu vou abrir 10 vagas pra fazer mentoria por 100 reais. Por que 100 reais? Mano, 100 reais só pra vir pessoas que tem compromisso, não quer perder 100 reais, e eu vou usar vocês de cobaia, meu irmão. Aí eu comecei, cara. Laboratório, né? Laboratório, pum, deu certo. Mais 20 lojas, pum, deu certo. Ah, beleza. Fechei o delivery, peguei todos os meninos que trabalhavam comigo no delivery, o Robson ali, ó, trabalhava comigo dentro do delivery, lavando o prato, desfachando o pedido. Se trabalhasse no delivery ainda, tava cheio de ouro. O apelido dele é mão de ouro. Ele bota a mão na tua loja, P. Toque de Midas. Cara, ele era jogador de futsal, pô, antes de trabalhar comigo, goleiro. Jogava no São Paulo. Ele vem, aí eu aprendi e comecei a ensinar. Falei, cara, quando você pegar uma loja assim, é assim, ó. Cara, esse ajuste, é isso que faz dar visibilidade no iFood, é isso. Então, a gente é totalmente improvável. E assim, eu comecei da consultoria, foi indo, foi indo. E hoje, cara, a gente atendeu os maiores deliveries do país, cara. E atende ainda. Rabibs, Ragaço, várias outras redes muito grandes. Ragaço. Mas a gente começou assim, cara, na cagada. Pode falar o português, cara. Cagada nada. Você abriu a paleteria na hora certa. Exato. Essa paleteria, você abriu na hora certa e depois de você... A gente tava errado com o Picorema, não com o teu trabalho. Não, é porque depois do João, veio uma opção de gente que queria ensinar também, fazer coisas parecidas, né? Fazer mentoria. Eu mesmo vendi mentoria na época da pandemia, mas era com outro direcionamento, não, pro iFood. Sim. E você pode voltar a usar o João do iFood agora? Cara, aí em 2021, o iFood entrou em contato comigo pra gente ter um relacionamento mesmo comercial. E a gente ficou... Que é um relacionamento mais do que comercial, não andou de mudar. É, a gente namorou-se três meses, aí renovou, namorou mais três, aí casou no fim da... Isso foi em junho. Aí foi de junho até dezembro de 2021, namorando. Em 2021, assino o primeiro contrato como embaixador. É um contrato de um ano. No final de 2021, assino de novo, até 2020... É, pra 2022. É, no final de 2021, assinei pra ser embaixador durante o ano de 2022. Deu muito certo, o iFood conseguiu, assim, mudar muito o relacionamento com o restaurante. Eu vou falar sobre isso exatamente agora. Eu trabalho com a história há 26 anos. Eu vi o iFood começar, começar a usar. Eu vou te contar uma história. Em 1843... Porque aqui eu falo isso que eu não lembro quando foi a data. Mas na época que minha avó ainda tinha cem os firmes, pra você ter uma ideia de quanto tempo faz isso. Vovó. Cara, a gente estava muito revoltado com o iFood. Aqui. Porque tinha... O iFood estava cobrando a gente uma taxa de 8%. Nossa, era muito extorsivo. Pra gente, achava na época. Não tinha full service, não tinha porra nenhuma disso. Não tinha nem pagamento online ainda, naquela época. O repasse daqui a 45 dias... 45 dias de repasse, 8% era um absurdo, caralho, isso aqui. Aí a gente sentou, a gente conseguiu uma reunião através de uma representante comercial no iFood. Na época existiam representantes comerciais com o diretor do iFood. Então a gente juntou 14 empresários, total de umas 20 casas, pra sentar, pra conversar com ele sobre isso. O cara sentou com a gente, o cara sentou, conversou, escutou a gente e falou assim... Gente, eu estou ouvindo vocês, eu na verdade vim aqui pra avisar vocês que os 18% vão virar 11%. E que não tem negociação. Eu não tenho negociação. Se vocês não estiverem se sentindo bem no iFood, existem outros aplicativos, vocês podem usar os outros aplicativos. Curto e grosso. Assim, então a sensação para o empresariado, em muitos momentos, e aquilo foi um momento infeliz daquele cara, que devia ser um gênio, que ajudou o iFood, eu nem lembro o nome dele, mas ele ajudou o iFood a virar o iFood, então esse cara merece palmas pelo... o cara com certeza é um gênio. Mas a sensação que o empresariado tinha do iFood era isso, era uma arrogância, uma prepotência bizarra. O iFood não atendia a gente, o iFood não fazia nada. Quando o João vem e vira a cara do iFood, o iFood vira a gente como a gente. É verdade. A gente começa a se identificar com o João falando assim, porra, esse cara é maneiro pra caralho. Todo mundo queria ser seu amigo, cara. E você era um cara maneiro, cara. Entendeu? Não é mais? Todo mundo pelo... Não é mais? Não, continua. Parei, depois que eu pedi esse lance aqui. Hoje ele é sensacional. Então, cara, esse momento foi uma guinada pro iFood muito maior do que você pode imaginar. Então, o teu valor pro iFood é muito gigante. Porque você aproximou... Personificou, né? Não, você aproximou o iFood. Porque hoje, se você sair do iFood, você continua sendo o João. Sim. Cara, eu nem vou segurar esse mérito sozinho, porque depois de mim, o iFood acabou criando grupos de aproximação, né? Até o pessoal de melhoria contínua. É um time que tem trabalhado muito. Então, veio. Cara, o iFood trouxe as integradoras. O iFood trouxe as associações. O iFood trouxe um grupo de... Um fórum de restaurantes. Então, pegou, por exemplo, um dono de restaurante de cada estado. Que sabendo, que sabendo. E, cara, desde o cara que tem 20 lojas, o cara que tem uma loja na cozinha do apartamento. Pra ouvir. Aí vieram o... O Conexão iFood trouxe vários outros influenciadores. Então, o mérito não é só o João. O João foi a porta de entrada. Eu reconheço isso, cara. E eu sou muito feliz por isso. Muitas pessoas pensaram o contrário. Ah, o João tá indo porque... Na época, quando eu assino o contrato de embaixador, antes de assinar de embaixador, no meu primeiro relacionamento com o iFood ali, eles me anunciaram um curso meu que ia ser lançado numa live com o Caíto Maia. Cara, a live bombando e tal. Foi bem... Ainda tava em pandemia, eu tava quase saindo, então tinha muita gente. Cara, naquela mesma semana, eu tinha mudado pra um condomínio fechado em São Paulo. Uma baita de uma casa. Eu tinha um carro importado já. E aí eu tiro uma... Cara, eu vim e eu tinha morado de favor, pô. Eu, minha esposa, meus dois filhos, em um cômodo do tamanho desse quadrado aqui. Do tamanho da cozinha da batata. Cara, exato. Era um pouco maior porque a cozinha era estreita. Isso era um pouco maior pra caber a cama, o cômodo. E, cara, ali pra mim foi uma parada de superação, mas foi o mérito do nosso trabalho como empresa de consultoria. Quando eu saio do delivery, eu abro o escritório e monto a Premier, que é a nossa empresa de consultoria. E aí a galera começou a associar aquela conquista ao iFood. Cara, eu não tinha ganhado um centavo do iFood, pô. Nada. Um centavo. E aí, ah lá, se vendeu. Ah, não sei o quê. Por quê? Porque o brasileiro não pode ver o outro brasileiro fazendo sucesso. Entendeu? É sempre no jeitinho. Você entendeu? Ah lá. Só que não foi. Na verdade, quando o iFood me chama... João, o que você gostaria de ter do iFood? Falei, cara, eu gostaria de ser ouvido. Foi isso que eu falei. E, cara, isso aqui tá gravado, pode... Sabe? Não, isso é muito importante. Você nunca falou mal do iFood publicamente. Você sempre pesquisou, entendeu? Quando eu recebi a notificação extrajudicial, eu tinha tudo pra começar a ficar puto. É nóis. Justamente o contrário. Você resolveu entender o iFood e fazer as outras pessoas entenderem até pra falar, a gente fala mal. Porque é só uma ferramenta. Exato. Óbvio que tem gente por trás que não tava sabendo gerenciar as relações humanas. Pessoas, né, cara? É, porque é uma ferramenta que tem gente usando. Cara, no meu negócio a gente sofre disso. No seu negócio a gente sofre isso com colaborador. Às vezes o cara não é nem um cara mau, mas o cara tá no dia mau. O cara acaba sendo ignorante, acaba falando uma besteira, acaba... No momento de descuido, pô, não dá uma despreparada. Sentiu a risadinha? Eu tomo cuidado de nunca ser, né? Porque a gente já tem a figura do ogro. Se eu for dar uma patada, vão falar... Ah, tá vendo? É por isso que é o ogro, cara. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.